Vai, vai! Vai, bora! Essa é a minha prima se estima, a prima é doidinha pra você. Vai, bora, não para não! Só faz minuto pra caralho, gente! Volta a música, volta a música! Dança aí, bora! Faz um passe no Michael Jackson! Vai, bora! Quatro minutos! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Para, bora! não é porque não isso não 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 o o o Não gosto, agora não tem nada, foi. Vai continuar, tem muitos minutos ainda. Vai continuar, tem muitos minutos ainda. Vai, vai. Vai jogar doido, os meninos lá. Vai, bota o balcão, tá acabando, vai. Vai, vai. Vai, faz um ponto final aí, faz um ponto final, ponto final. Vai, bota o balcão. Vai, bota.